Não seja a palavra certa para usar ainda Dentro do seu jeito Não te trago ouro Com quem não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não, 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 se trago ouro Se secam e caem ao chão Se secam e caem ao chão É, é mais pra isso mesmo Sim, não é porque pide, coração Não pide nenhum ainda, cara Meu sangue tá ruim, então Se seco pra fazer mili A gente tem um que soa fino Beleza?